Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na gameplay do Callisto Protocol, o novo patch que saiu para o Playstation 5 Pro. Vamos ver se mudou alguma coisa, o jogo está em 4K 60 ou 8K 30. Para que você tenha uma melhor experiência, eu vou tirar a minha câmera aqui, você bota em tela cheia, apaga a luz, vou capturar na melhor qualidade possível, beleza? Se inscreve no canal aí, dá o like e bora lá. Então vamos lá galera, começando aqui. Lembrando que esse modo tem ray tracing e o modo 8K não tem ray tracing. E eu zerei esse jogo na 3080 Ti sem ray tracing na época, porque ficava muito pesado com ray tracing em 4K com DLSS qualidade, beleza? Então eu preferi jogar sem o ray tracing e agora o Playstation 5 Pro traz esse modo aqui 4K com ray tracing. No! 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 Shocking footage from Europa, a brazen attack by the outer way terrorist group led by the notorious Danny Nakamura. Eu esqueci de ligar a legenda, vamos ver se eu consigo ligar Você tem algo a dizer ou você vai continuar com essa coisa todo dia Estava assistindo É a nossa última corrida, Max E estou terminando falando Então o que quer que eu diga? Obrigado Porque depois desse trabalho, nunca vamos trabalhar em outro dia em nossas vidas Eu acho que você tem tudo comprado Eu acho que sim Vamos, cara, o que é isso? Hã? De volta e de volta, Glysto para Europa Toda essa segurança adicional É uma lua de prisão, Max Eles tomam a segurança bem séria Eu acho que você tem muito desse jogo, galera Muito É pena que eles tenham cortado o final do jogo para vender DLC, né? Eu tenho uma luz azul no carro para manter o carro É provavelmente nada Bem, ainda é worth ver Você não precisa se preocupar, sabe? Você vive mais Bom, então vamos lá Bom, então vamos lá O que a galera tem reclamado Acredito que seja o PSSR Olha os ruídos ali na sombra da roupa dele E eu também noto ruídos ali na frente Como se fosse um anisotrópico baixo É, o PSSR tem saído assim, né, cara? E isso é realmente estranho Espero que haja mais atualizações Mas o jogo está liso E, cara, está bonito, né? Aqui tem um espelho, se não me engano, que dá para a gente ver o rei Aqui tem um... Hum... Ali é... Isso aqui não tem sem o Ray Tracing, né? Aquele... Reflexo com SSR horrível E dá para ver que sim O jogo está funcionando com Ray Tracing E está... Liso Agora... Nos jogos que a gente testou Eu senti em todos os jogos que a resolução do PC estava melhor que o Play 5 Pro E aqui... Ele parece que está... É... Em 4K Mas, por exemplo Não é um 4K... Não é um 1440p Fazendo upscaling para 4K Talvez... Algo aí... Um pouco abaixo de... Ou 1440p, talvez... Está muito bonito É porque eu não sinto aquela nitidez Né? Parece que o jogo não está tão nítido assim Mas está... Está muito bonito Vamos lá... Você tem que colar esses de certo É o... De reflexos... Esse jogo aqui... É um jogo que... Se você não jogou... Vale muito a pena você jogar assim... Cara... Se você... E aqui... O bacana é que... Ele só tem dois modos... É 8K30... Ou... Esse modo aqui novo... É... Eu devo ver o resto do navio... Né? Olha lá... Agora... Aquela sombra lá... Aquele ruído... Ainda tem um pouquinho... Mas a gente não vê tanto, né? Mas cara... A qualidade desse jogo... É absurda, cara... Absurda... Está muito bonito, cara... Olha ali, ó... Na sombra também, ó... Olha ali a sombra toda... Toda pontilhada, tá vendo? É... Mas pode ser também do PSSR, cara... E eu também sinto um ruidozinho... Na barba dele... Se... É a sombra... Se você estiver vendo de longe... Mesmo se você estiver vendo de longe... Você vai perceber... Agora a barba... Talvez você não perceba não... Eu estou percebendo porque eu estou aqui... Bem pertinho... E o engraçado... Que nos jogos que a gente testou... O PSSR... Ele estava mais pesado... Do que o... O upscaling... Temporal, né? Cara... Tem alguns locais nesse jogo... Que é realmente muito pesado, né? Eu tinha save lá... Nossa... Olha esse, cara... Nós já estávamos... É... Eu acho que... Nelos... Nelos... Devemos aqui... É... Nelos... Nelos... É... Enfim... Na hora... Passem... É... Passem... Sequirem... Mas... Tevemos... O campo é ainda no efecto. Não por tempo. Como eu sei? A iluminação do jogo é muito boa. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando eu tenho que. O que você está fazendo? Não! 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 Explicemente! Não! 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 Eu vou para o meu caminho! Watch out! Warning! Vending Atmosphere! Jacob! Get up here! Hurry! Warning! Inertial energia is all free. A ship está caindo a moon's gravity! A ship está caindo a moon's gravity! We're being pulled in! Hãm! Uh! 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 Ah! Uh! 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 Transcrição e Legendas por Quintal Comin' in high! Who's the Antigrafs? Already at maximum. We're not gonna make it. Yes, we are! Watch out! Hold on! Freeze for impact! I made it! I told you not! I told you not! Don't worry! Max! Max! Hang on, buddy. I'm coming. Chico? Chico? Oh, I didn't... you... I didn't... you listen... listen... Hey, 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 come on. Come on. Oh, goddammit. One life sign detected. Continue in search. Black Iron Security! You the pilot? Yeah. Him? He's gone. We'll just need the one. Okay, uh... Get you out of here. Manifest says you were running cargo out of the hangar. Don't get many of you freelancers out here. Just doing my job. Don't I know it? There are regulators enabled. This is the first ship I ever lost. We were bored if I... Let go of me! She's the one who... Oh, your chance, cargo jockey. You do your job. You let me do mine, all right? Sir. Yes, sir? Whatever you say. Grab him, too. Hey! What are you doing? Hey! I didn't do anything! E aí, o que vocês estão achando? Deixa nos comentários aí. E aí? What the fuck are you looking at? Wyatt! Way too late for this shit. Okay, uh... Inmates. Do not speak unless they are spoken to. There's been a mistake. My name is Jacob Lee. I'm not an inmate. You were inmate. 532-521. You would address me as Cap'n Ferris. No, no, no. I'm just a cargo pilot. I was attacked by the outer way. By her. She crashed my ship and she killed my first officer. I don't care. Warden-zores. Oh. Speak of the devil. Choice. Every choice in your life has led you here. To this moment. To this place. The only place where you truly belong. To find the one thing that has always been missing. A purpose for your meaningless life. This is Warden Cole. And together, we will find that purpose. Welcome to Black Iron Prison. I just love that last part. Gives me chills every time. End of the line. Get up. And mates. I gave you a direct order. This is not right. I don't belong here. Listen. You know they call Callisto the dead, Moon. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time you moved on. Because you're crossing over to a new kingdom. No. In my kingdom. No. So whatever it is you hold on to right there, that's your old life. It's very well done, right? It's very well done, right? It's very well done, right? It's entirely... ... in my hands. Surprise, dead man. You are now entering Black Iron Prison, a division of UJC Corrections. Proceed immediately to the new inmate processing. No. 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 Stop it! No. 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 Tomemate 532-521, Dr. Caitlin Marler, anunciado por art. 412 do UJC Penal Código, você agora vai ser adicionado com um dispositivo básico. O médico, ele não está no sistema, não sabemos se... Apenas preparar o dispositivo. O que? 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 Não! Não! Você é um médico! Sim, o meu intenso é efetivamente executar minha responsabilidade. Provavelmente não se movimentar, isso só faz as coisas pioras. Não! F*** você! Doctor, ele está no chão. Injetor? Obrigado. 2 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. 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 liso e você não vai reclamar né talvez nem dos ruídos que a gente encontrou, que são poucos mas ainda existem e a Sony precisa dar uma olhada nisso né, lembrando que quando o DLSS saiu, ele também saiu com muitos problemas então é isso aí pessoal vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí é nóis, tamo junto, um grande abraço e até a próxima, fui